Olá pessoal, MPF, cassação de concessões da Jovem Pan. A Jovem Pan foi uma das missuras que fez uma parte da sociedade ficar raivosas e também fez a parte de apoiar o golpe que o governo Bolsonaro estava planejando. Então ela estava ajudando o Bolsonaro estrategicamente, aí está comprovando que poderá ser punida severamente contra a democracia, contra as instituições, contra as urnas e contra o STF. Então eles estão pagando preços por passar informações falsas, informações fake news, notícias falsas. Então agora a missura que funciona há anos ainda, mais de 50 anos ou 60 anos, é uma missura antiga que foi instalada aqui em São Paulo. Eles têm várias filiais em todo o Brasil. Era uma missura de notícias, mas sempre foi de extrema direita, mas aí ela pegou a sério o bolsonarismo e fez campanha massiva contra, a favor do impeachment da Dilma. Muita missura apoiou, muita imprensa apoiou. Aí a mesma notícia, a arma vai contra o feiticeiro. A boa imprensa quis livrar do Bolsonaro. A imprensa teve o Globo, Folha de São Paulo, vários canais de notícias aí, por causa que o bolsonarismo estava ali agredindo os repórteres da Globo. Até porque aí a única missura que pegou a sério o bolsonarismo, começou a fazer campanha por Bolsonaro, principalmente contra o favorável golpe que estava planejando aí, contra a democracia. Aí agora o MPF pede a cassação das concessões da Joaquim Pan. Então agora acho que está com riscos sérios de sair do ar e vai ter que pagar uma multa de 13 milhões aí. Então a missura está com sérios riscos, está em crise, porque o YouTube, muitos aí tiraram monetizações comerciais, que eles ganham dinheiro com comerciais, então cortaram ali. Então a missura está enfrentando sérios riscos de falência e principalmente crise. Então eles foram dos responsáveis a apoiar o golpe, a boa parte da imprensa, o impeachment da Dilma, né? Aí muitos viram que colocando o Bolsonaro era um tremendo risco aí contra a democracia. Muitos repórteres da Globo, muitos canais foram agredidos aí, porque tem que pensar que nem a Joaquim Pan, ser assim, apoiadora do Bolsonaro. Muitas emissoras não quis. E está aí o resultado. Está aí o resultado. Muitos repórteres da Globo.